Oi gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um spa day. Eu vou cuidar do cabelo, da pele e do corpo junto com vocês. Então aí eu já inicio pegando os produtinhos que eu vou estar usando no cabelo. Peguei uma máscara capilar, óleo de rícino e também vou pegar o Yamasterol pra estar podendo fazer o pré-shampoo. Aí agora, como um bom dia de spa day, eu vou pegar o meu hobby, que é um roupãozinho bem levinho, sabe? Pra poder colocar e iniciar os nossos cuidados. Porque eu particularmente amo fazer o spa day com o hobby. Então se você tem, já coloca e bora se cuidar. Eu vou iniciar aplicando pré-shampoo. E aí eu vou colocar um pouquinho do Yamasterol, porque ele é bem baratinho, rende muito e é muito bom. Com umas gotinhas do óleo de rícino. E aí eu vou fazer especificamente esse pré-shampoo, porque o meu fio, as pontas, elas são mais ralinhas. Então eu gosto de estar usando, porque já vai encorpar o meu fio. Mas a principal função do pré-shampoo é pra proteger o seu fio do shampoo. Se você quer potencializar o seu pré-shampoo, você pode colocar, por exemplo, eu que quero encorpar, o óleo de rícino. Se eu quisesse só nutrir, eu poderia colocar um pouquinho de azeite extra virgem. E se eu quisesse só hidratar, eu poderia colocar um pouquinho de babosa, entendeu? Então dependendo do que você coloca junto com uma máscara ou um condicionador, ele vai potencializar ainda mais e deixar o seu cabelo mais gostoso. E agora eu tenho que deixar meu cabelo agir de 15 a 20 minutos. Eu acho que eu vou deixar 15 minutos. Pela manhã eu já fiz as minhas unhas, eu mesma que fiz. Olha que linda essa cor. Saia de tule da Avon. Ele é muito lindo, olha isso. Ele é branquinho, mas não é aquele branco muito corretivo, sabe? Por isso que eu gosto. Eu comprei vários esmaltes da Avon na Shopping, numa promoção que eu peguei, acho que eu peguei R$2,89. Eu vou deixar o link desses esmaltes aqui na descrição pra vocês. Olha isso, gente, que lindo que fica. Tá vendo? Gente, então agora eu vou lavar o meu cabelo e eu vou estar usando esse shampoo aqui. Que é o shampoo da Trivit. Como eu sempre indico pra vocês, ele é muito maravilhoso. Como eu mostro aqui, ele é um shampoo pós-química. Pode ser usado frequentemente. Então pode ser um shampoo que você vai usar todos os dias, se você lavar o cabelo todos os dias. Ele tem proteína do trigo, queratina, óleo de camelina dourada. O meu tá quase no final e com certeza eu vou estar comprando outro. De máscara, eu vou estar usando essa máscara porque hoje caiu na minha etapa de hidratação. Então eu vou usar essa daqui porque eu acho que ela sela bem as cutículas e o meu cabelo fica bem levinho com ela. Então vai ser ela que eu vou usar. Eu serve hidra e alurônio. Independente do tempo da máscara, se você tira um dia pra se cuidar, que nem no caso hoje eu espadei. Então eu tirei uma tarde pra isso. Então eu vou ter o cuidado de sair do box, colocar uma toalha, tirar o excesso da umidade e enluvar a máscara, mexa por mexa. Por quê? Isso vai fazer com que você realmente aproveite todos os benefícios da máscara. Às vezes a máscara que você comprou, independente se é muito cara ou se é muito barata, não tá dando resultado. Às vezes você não tá aplicando ela da forma certa nem enluvando, dando tempo de pausa. E uma coisa que faz toda a diferença na hora de uma boa hidratação ou independente do tratamento é a toquinha. Se você não tem uma toquinha, você pode colocar papel alumínio, você pode colocar uma sacolinha plástica, mas você precisa aquecer o produto pra ele penetrar melhor no fio. Essa máscara, além de muito cheirosa, ela é muito consistente. Olha isso, ela não cai. Aí de repente cai aqui no chão. Ó, tá vendo? Vou só dar uma penteadinha antes. Porque como eu disse, esse shampoo que eu usei, ele é muito hidratante. Então ele não deixa o meu fio extremamente duro, sabe? Então eu vou pentear, porque aí também é melhor pra máscara penetrar. Ó, bem devagarzinho, porque principalmente quando o cabelo tá úmido, molhado, né? É a hora que ele tá mais sensível. Sempre com cuidado, tá vendo? Como eu passei o shampoo, né? Então ele fica assim mesmo. Agora sim, ó, com o cabelo alinhado. Gente, eu olhei aqui porque eu tô gravando com a câmera frontal. Ó, com o cabelo alinhado, a gente vai separar. Ó. Tá vendo? O cabelo absorve melhor. Seu cabelo vai ficar muito, muito mais hidratado. Fiz todo o enluvamento. Agora eu faço um coque baixo. Ó. Pego a toquinha, coloco e vou deixar agir por 5 minutos. Desde a minha adolescência, eu sempre amei hidratante corporal. Sempre. Eu sempre usei os da Natura. Uma paixão que eu descobri agora são os hidratantes da Eudora. Olha só onde ele já tá. Eu ganhei de presente da minha mãe esse daqui já faz um tempo já. Não tanto. É que eu bebo hidratante mesmo. Todos os dias eu aplico hidratante após o banho. Então eu saio do banho, dou só uma enxugada no corpo. Não deixo o corpo totalmente seco, porque a umidade do corpo faz com que a pele absorva melhor. Então a sua pele vai permanecer hidratada por mais tempo. Tanto que eu já até apliquei ele no meu corpo. Tá vendo que o meu corpo tá até mais úmido, ó? Então eu aplico logo que eu saio do banho. E esse daqui é o Hidratação Profunda de Baunilha. Tá vendo? Olha só como ele é consistente. Tão vendo, ó? Eu amo hidratante assim. Eu não gosto daqueles hidratantes ralos, sabe? Passar mais um pouco aqui junto com vocês. Olha como hidrata. Tão vendo? Eu quero comprar o Body Splash dele. Aquele spray corporal. Body Splash eu acho que é só do Avitário Secrets, né? Eu gosto muito desse recução aqui. Eu intercalo rosa ou roxo. Ultimamente a minha fragrância favorita tem sido essa roxinha aqui. Tá chegando, eu vou recolher meus lençóis, gente. Pera aí. Parece que molhou tudo meus lençóis. Mas não molhou. Vou aplicar esse protetor térmico aqui da Truss. Que eu já disse pra vocês que é um xodó. Ele é muito bom. Quando eu fiz resenha dele, tem gente que não gosta muito do cheiro. Mas eu gosto. Eu dou um pump. Passo no fio que eu vou secar meu cabelo hoje, né? Ó. Gente, o cabelo tá tão macio, tão gostoso. Essa máscara é muito boa. Passo um pouquinho aqui, porque é protetor térmico, né gente? Ó. Pra higienizar meu rosto, eu vou estar usando esse sabonete aqui da Biang. Que faz um tempo já que eu não uso ele e que eu tô usando outros. Ele é um sabonete bem levinho. E ele purifica a pele, remove a oleosidade, remove a poluição, higieniza sem ressecar e preserva a hidratação. E aí eu vou usar essa minha esponjinha. Que é aquela uma... Na verdade, mesmo, eu tô usando ela todas as vezes que eu uso maquiagem. Então eu tô usando... Eu demaquilo meu rosto, passo demaculante. Daí eu venho com ela, porque eu sinto que ela tá limpando melhor. E como ela não é forte, então eu não tô usando a cada 15 dias. E ela é baratinha, na Shopee você encontra ela por 15 reais. Acho que eu até tenho na minha coleção da Shopee, ela salva. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Aí o que eu vou fazer? Eu desrosqueio. Aplico aqui, gente. Desculpa, novamente, outro vídeo com barulho de chuva. Ó, aplico aqui na esponja e passo por todo o rosto. Olha a esfuminha que ela faz, tá vendo? Tá vendo? Vinha, vinha. Ó, ó, tá vendo? Aí ela limpa todo o rosto. E hoje eu vou tá usando um esfoliante na minha pele que faz muito tempo que eu não esfolio. Inclusive eu preciso fazer uma limpeza de pele no meu rosto, porque tá feia coisa, viu? Eu vou passar, ó, por todo o rosto. Gente, mó temporal do nada. O tempo tava aberto. E aí do nada vem esse tempo. Ó, sempre em movimentos circulares pra você não machucar o seu rosto, ó, tá vendo? O indicado é você esfoliar o seu rosto por pelo menos uma vez a cada 15 dias, não mais que isso. Eu não gosto de esfoliar o rosto, principalmente esses esfoliantes que são bem fortes, uma vez por semana. Não tem necessidade. Só se for aquele esfoliante bem fininho, que praticamente você nem sente os grãozinhos deles, sabe? Aí não tem problema. Principalmente as regiões que tem mais concentração de oleosidade, você sente que sua pele tá grossa, é ali que você tem que intensificar ainda mais a força. Geralmente a região do nariz, da testa e do queixo são as regiões que eu mais preciso, porque é onde é mais oleoso, tem mais cravinha. Então, ó, agora eu vou vir pra máscara. Eu vou usar essa daqui, porque como eu disse pra vocês, eu tô clareando, né? Principalmente essa região das lanchinhas aqui. E eu vou aplicar. Vou deixar só 10 minutos hoje só. Aí agora você pode aplicar uma máscara de babosa, você pode fazer uma argila. A verdade mesmo é que eu tô dormindo todas as noites com babosa no rosto, e eu senti uma diferença incrível. Então assim, em breve, quando der um mês, eu usar certinho e ver que ela clareou bem, eu venho aqui mostrar o antes e o depois pra vocês. Então assim, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like, pra você não perder nenhum vídeo e nenhuma dica de beleza. E não adianta. Não tem melhor sensação do que tirar algumas horas pra se cuidar. É muito importante esses momentinhos que a gente tem. Um creme que eu sempre usei, que eu gosto muito, é esse, pra creme restaurador para os pés. Ele tem aloe vera, é de recuperação e hidratação intensiva. E é dessa marca aqui, ó, Hidra Mais. Acho que vocês devem conhecer que ela tá bem famosinha. É gostosinho o cheiro. E aí eu vou passar no meu pé. E sabe uma dica maravilhosa se você tem pé ressecado? Porque eu tenho pé ressecado, principalmente a parte do calcanhar. Você aplica o creme e coloca uma meia. Vai ficar incrível. E se você tiver o pé muito, muito ressecado, você pode aplicar o creme, colocar uma sacolinha plástica e colocar meia. No outro dia o seu pé vai tá assim. Maravilhoso. E aí agora eu vou aplicar no meu pé esse creme aqui. Ele é bem consistente. Ó. Tá vendo? Não cai, ó. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder ter ajudado e estimulado você. Aí do outro lado é se cuidar também. Tirar um momento pra você. Se você quer aprender mais dicas de beleza, resenha de produto, enfim. Ficar por dentro de todas as dicas que eu posto aqui, já se inscreva, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!